O que é o Orquídeas? Soninha Subindo a serra, gente E no caminho A gente é sempre surpreendido aqui Com essas lindas paisagens Minas Gerais que é um estado aí conhecido por Ter muitas montanhas, muitas ladeiras e cachoeiras E pra provar isso pra vocês Quero mostrar aqui algumas montanhas lindas Por onde estamos passando É um caminho de subida muito forte Vejam aí Estamos aqui subindo E é bem legal, gente Saber que existem ainda Existem ainda locais bonitos De muita natureza De muita biodiversidade E onde Nestes caminhos Nós podemos aí observar Várias plantas Várias flores diferentes E também as orquídeas Vejam lá E descendo a serra aqui eu pude observar alguns epidêndronos nativos Bem legal Muito bonito a gente ver esse tipo de planta na natureza Não só as orquídeas Mas também outras flores E saber que a natureza é uma coisa assim inexplicável Que são plantas que nascem ali De forma natural E vem aí Sementes através do vento Ou até os próprios passarinhos mesmo Que trazem, né? E essas plantas Ficam ali no sol pleno Na chuva Quando chega aí na época da seca Elas sofrem bastante Por conta da falta d'água No alto da montanha, gente Não sei se dá pra vocês observarem aí Tem tipo uma base Ali eles pulam de paraglider Alguns esportes radicais É bem legal Eu já tive o prazer de estar ali E poder observar isso É bem legal Se alguém tiver a oportunidade de vir aqui Saiba que neste local aqui Tem esse tipo de esporte Que você pode estar conhecendo e praticando Aqui, gente A gente está na região metropolitana de Belo Horizonte Brumadinho Esse local aqui Fica próximo aqui de um distrito Que chama Casa Branca E é bem bonito Acho que pra ficar mais claro É porque a Serra Rola Moça É bem conhecida aqui na nossa região Então nós estamos nesta região aqui Da Serra do Rola Moça Vejam aí, gente Olha que fantástico É uma oportunidade de ver essa beleza natural Que Deus colocou Pra todos nós, gente Então vamos valorizar a vida Valorizar a natureza Valorizar as coisas boas que nós temos Isso faz parte da nossa vida Estar diante de toda Estar diante aí da natureza E podendo viver isso É surreal Poder estar presente Poder fazer parte De tudo isso Cuidando das plantas Preservando locais Onde a gente tem ali Uma biodiversidade rica Em plantas Em natureza Rios Cachoeiras Virando ali Outro lado É a Lagoa dos Ingleses Um condomínio fechado Se não me engano Pertence a Itabirito E é isso, gente Pra fechar o vídeo aqui Que eu tô dirigindo Eu fiz esse filme Porque eu tô bem devagar Vamos amar as coisas de Deus, gente Vamos amar a vida Vamos amar as plantas Vamos amar as orquídeas Se inscreva no meu canal no YouTube Grande abraço pra todos Fiquem com Deus